Amigos do Blog Cé Flamengo, do Mundo Rubro Negro, do Boteco do Flamengo, Túlio Rodrigues para mais um vlog do Poeta há bastante tempo que eu não apareci aqui e hoje eu estou para desconstruir o mito Márcio Araújo, tão elogiado, insubstituível Márcio Araújo com alguns argumentos que muitos de nossos amigos aí às vezes utilizam para poder justificar a sua titularidade e o fato de todos os treinadores o deixarem como titular bom, um dos argumentos que sempre utilizam é que Márcio Araújo é o rei dos passes certos da equipe isso é uma grande mentira, o jogador do Flamengo no Campeonato Brasileiro todos esses números que eu vou colocar aqui são do Campeonato Brasileiro o jogador do Flamengo que mais acerta passes no Campeonato Brasileiro é o William Arão outro mito que dizem, porque o Márcio Araújo joga ali o protetor da zaga, o volante e é que ele é o rei dos desarmes, que é uma grande mentira o jogador que mais tem desarmes certos na equipe é o William Arão seguido por Jorge Márcio Araújo vem em terceiro, aliás o Márcio Araújo ganha nesse quesito que é dos desarmes errados, ele é o jogador da primeira posição que mais desarme errado na equipe, que é o jogador que justamente protege a zaga, não à toa é irresponsável por diversos erros de posicionamento e pelo Flamengo levar às vezes muitos gols bom, agora compararam, deve ser por causa do número 8, o Márcio Araújo com o Adílio que não tem nada a ver, só para situar aí a galera, o Adílio apesar de ter usado durante toda a sua passagem pelo Flamengo a camisa 8, ele era a meia e que muitas vezes caía pela esquerda, ele não era o jogador e o volante quem cabia nesse papel naquele time de 80 por exemplo era o do Andrade que era o jogador que protegia a zaga, que dava aquele bote ali que era o nosso mordedor então é uma comparação altamente ridícula, então como já mostrei para vocês Márcio Araújo não é o jogador, o rei dos passes certos, não é o jogador que mais desarma e agora eu vou mostrar algumas pérolas aqui para vocês, de alguns jogos em que ou ele por omissão não fez o combate no adversário e também por erros pela sua falta de capacidade e de qualidade também vou começar aqui com o Flamengo e São Paulo no primeiro turno, olha aqui Márcio Araújo é esse jogador que vai dar, que deveria na verdade dar o bote no jogador de São Paulo, que está carregando a bola, Marcelo Araújo vai dar o bote, Marcelo Araújo vai dar o bote Marcelo Araújo não dá o bote, o protetor da zaga, não deu o bote, aí vamos ver o que acontece na jogada fica ali e o Flamengo leva o gol cadê o protetor da zaga, o nosso pão de guarda agora a gente vai para Flamengo e Corinthians, aquele jogo fatídico 4x0 que o Flamengo teve com o apagão no primeiro turno e o jogo já estava 3x0 ali no final, vamos lá hein Corinthians ali com a bola no campo de defesa recebeu, aí o Marcelo Araújo está ali protegendo a zaga velocidade, ó, ele, ó, voltar a jogada de novo, você vê como que ele se esconde, ele deveria ser o jogador que ia dar o bote, ó, ó, o que ele faz, ó, ele vem para o lado direito e depois ele não consegue alcançar o joga lá, ó, não consegue alcançar, já foi, ó, cadê? vamos lá, vamos voltar aqui, ó, olha lá, olha a movimentação, olha a movimentação, ó, vai Marcelo Araújo, dá o bote, ele vai para o outro lado, se escondendo do jogador aí vamos a Flamengo e Botafogo, primeiro turno, Flamengo 3, Botafogo 3, Flamengo tinha feito 1x0, aí vamos lá, jogada de ataque do Botafogo, ó, vai Marcelo Araújo, ó, o nosso, o nosso cão de guarda, o protetor das zaga, vai, ó, tira a bola, Marcelo Araújo, ó, olha lá, olha o que ele faz, ó, ó, o jogo 3x1, ó, o Botafogo vem atacar, ó, o Botafogo vai atacar, vai Marcelo Araújo, dá o bote, ó, olha o que ele faz, ele para, não dá o bote, cerca, ó, olha o que acontece, ó, vou voltar aqui, vai Marcelo Araújo, dá o bote, olha lá, não vem, não dá o bote, ó, vamos lá, segundo turno, Flamengo 2, ponte preta 1, Flamengo vencia o jogo por 1x0, e aí, ó, como sempre ele, ó, cerca, nunca dá o bote, ó, ele vai, ele vai cercar, ó, ele não dá o bote, foi tentar fazer alguma coisa já na finalização do atacante da ponte preta, já era, Internacional 2, Flamengo 1, Flamengo vencia o jogo por 1x0, soltar a jogada, ó, jogada, aí Marcelo Araújo vem em cima do jogador do Internacional que lançou para a área, né, vamos lá, jogada prossegue, o que que deveria acontecer, o Marcelo Araújo, né, voltar, né, vir para a defesa, né, até porque o Inter, ó, ó, e tem um jogador aqui do Internacional soltinho, ó, 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 agora que ele começa a vir, ó, aí já era, ó, ó, foi, voltar de novo a jogada, ó, jogador esplana para a área, ó, lança ela, ó, a Serraújo está aqui, e foi, ó, ó, e fica, ó, agora que ele vem, e já tá muito distante do lance sem poder fazer qualquer coisa, ó, já era, bom, jogo 1x1, Flamengo Internacional, o Internacional pressionando o Flamengo, né, aí vamos a jogada de ataque internacional, né, Valdívia chuta, vamos voltar aqui, né, vamos voltar, ó, Valdívia, olha quem tá acompanhando, quem deveria estar acompanhando o Vitinho, que aí falou, ó, era o Jorge que devia estar lá e tal, mas o Marcelo Araújo é o volante que cobre o lateral, né, aí, ó, mas não é só isso, o Marcelo Araújo para, vou pedir impedimento, não dá prosseguimento, vai lá, atrapalha o jogador, né, ele poderia até fazer o gol, mas o Vitinho fica sozinho, ó, 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 cara, olha isso, ó, ó, Marcelo Araújo com a mão levantada, Vitinho, tranquilo, faz o gol da virada do Inter, aí vem aquele jogo, Flamengo e Corinthians, Maracanã, volta do Maraca, quase um ano, e aí não vai ser nem eu que vou falar, vou deixar o Mauro César falar, né, é, o erro de posicionamento do queridíssimo Marcelo Araújo, no segundo gol do Corinthians. As jogadas, né, ele, nesse gol, ele ficou, né, ele largou o Rodriguinho, ele abandona o Rodriguinho, ó, ele tá aqui, ó, ficou, ó, entregou a Deus e ficou torcendo, ó, corre lá, Marcelo Araújo, vai lá, ó, não, não vou não, deixa o Rodriguinho sozinho, vai, Marcelo Araújo, não foi, isso é interessante chamar a atenção, porque alguns jogadores, né, que são limitados tecnicamente, mas muito voluntariosos, é o caso do Marcelo Araújo, que eu acho que o jogador que pode fazer parte do elenco do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, sem problema nenhum, não pode ser um titular intocável, eu falo isso há muito tempo. Prestem atenção nessa jogada, né, 1x1, Flamengo e Atlético, ele tinha feito 1x0, Atlético para a toa, e aí o gol da virada do Atlético, vamos lá, ó, vai ser o gol do Lucas Prato, ó, gol, né, Vamos lá, vamos voltar a jogada, você vê que aqui tá o Marcelo Araújo, e mais um pouquinho antes, você pode acompanhar o Lucas Prato, ó, o Lucas Prato tá sozinho, Marcelo Araújo tá marcando quem, quem o Marcelo Araújo está marcando, olha aí, ó, 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 foi, né, então aí pros amigos que, ah, analisadores de print, então, está aí, né, uma imagem vale mais do que qualquer coisa, diversos erros de posicionamento do Marcelo Araújo, é, diversos gols que o Flamengo levou por causa dele, por falta de bote, por erro de posicionamento, erro de marcação, né, ainda mostrei aí de jogos que o Flamengo, inclusive, venceu, mas levou um gol pela falha do intocável Marcelo Araújo. Bem, é isso aí, espero que tenham gostado, é, se tem alguém aí que defende o Marcelo Araújo, e que ele é um substituível na equipe, que a equipe não vive sem Marcelo Araújo, compartilha esse vídeo aí, e se inscreva no canal, grande abraço, saurações julgunegras a todos, nos vemos por aí.